Eu selecionei 10 questões para vocês e vou passar as questões, vocês vão pausar o vídeo para tentar acertar a questão e logo após eu vou passar para vocês o gabarito da questão. Vai ter comentários, são 10 questões. E vamos então iniciar o nosso teste. Então vamos dar início ao nosso teste. Questão 1. Aqui tem uma série de quadrados, tem o primeiro, o segundo, tem o terceiro, está faltando aqui, é uma interrogação e temos a quarta figura. E aqui embaixo temos as letras A, B, C e D. A letra A refere-se a essa figura aqui, o 4. A letra B, T3. A letra C, S2. E a letra D, T4. Vocês vão observar, pode pausar o vídeo para ter mais tempo, qual a figura que vai ficar aqui na interrogação. É uma dessas, essas daqui de baixo. A A, B, C e D. Pensem, a alternativa correta é a letra, letra B, é a alternativa correta. Marque a letra B, esta figura aqui, T3. Mas por que a T3? Veja que a série aqui, aqui tem um 7. Vamos começar pela série numérica. Tem um 7, aqui tem um 5. E aqui tem um. Veja que de 7 para 5, está diminuindo, está decrescendo. Aqui, no caso, vai decrescer também. Aqui, está decrescendo de 2. E o 7, pulou o 6, foi para o 5. Aqui, vai pular o 4 e vai ficar o 3. Então, é o 3 aqui. E a letra, veja que ela está aqui pulando também. Está pulando de letra em letra. Tem o P, pulou o Q, passou para o R. E pula o S e fica o T. Está pulando de 1 em 1 letra. Está em ordem crescente. Os números estão em ordem decrescente de 2. E as letras estão em ordem crescente de 1, de 1, de 1 letra. Então, a alternativa correta é a letra B, T3. Questão 2. É uma série também parecida com a anterior, só que aqui só refere-se a letras. Veja que tem a letra D. Aqui, a primeira, é onde vamos encontrar a letra correspondente aqui. A letra A refere-se a ZB. A letra B, GT. E a letra C, CW. E a letra D, BM. Veja qual a letra que vai casar aqui. Ele tem essa série. Pense. E pode pausar o vídeo. E eu vou passar para vocês o gabarito. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Aqui, analisando primeiramente as letras maiúsculas. Veja que aqui tem o D. E aqui, na segunda, no segundo quadrado, tem o H. Então, pulou D. Está em D. Pulou o E. O F. O G. Para chegar no H. Aqui do H. Pulou o I. H, I. Pulou o J. Para chegar no L. Para entender melhor, vocês façam o alfabeto assim, na folha. Como aqui, eu fiz agora. Para entender melhor a questão. Veja aqui. Como eu estava dizendo. Do D. Para chegar no H. O D. Estamos aqui com o D. Para chegar no H. Passa o F. Passa o E. Passa o F. E passa o H. Passa o G. Para chegar no H. Então, pulou quatro letras. Do D para o H. Do H para o L. Vai pular também quatro letras. Vai pular o I. O J. O K. Para chegar no L. Veja aqui. É uma sequência que está aumentando. Da mesma forma também. As letras aqui. O F. E o J. E o N. Vai também aumentar. Aqui está no F. Para chegar no J. Vamos ver. F. G. H. I. J. Veja que também pulou quatro letras. Para chegar no J. Do J para o N. Vamos estar aqui. J. Passa. Uma. Duas. Três. Quatro. Também. Então, veja que sempre está aumentando de quatro em quatro. Como aqui está aumentando, significa que, ao contrário, está decrescendo. Ele está decrescendo de quatro em quatro. Então, se estamos aqui no D. Vamos decrescer quatro letras. Então, vamos para aqui, para o alfabeto. Estamos no D. D. Então, uma. Duas. Três. Aqui seria A4. Mas, como não tem a anterior A4, vamos ter que voltar para o Z. Então, a alternativa aqui. Aqui é a letra Z. Aqui no F. Vamos para o alfabeto. F. Uma. Duas. Três. Quatro. No caso, é a letra B. Veja que ZB é a letra A. ZB. Isso aí é o raciocínio desta questão. E vamos à próxima questão. Questão 3. Temos aqui uma série de quadrados. Os quadrados são divididos em retângulos em branco. O quadrado aqui primeiro está com todos os retângulos em branco aqui. Já no segundo quadrado, temos quatro retângulos em branco. Mas, aqui está faltando um aqui. Está faltando um branco. Já no terceiro, está faltando um em cima, que esse aqui some, e esse de baixo. Então, na sequência aqui, a interrogação, qual é o quadrado que vai estar aqui? Tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Vejam aí. Pense bastante. Pode pausar o vídeo. E marque a alternativa que julgar correta. E eu vou passar para vocês o gabarito. O gabarito é a letra C. Marque a letra C. A alternativa correta. Por que a letra C? Por que? Sempre está diminuindo um quadro. Aqui, aqui estava completo no primeiro. Estava completo. Aqui, no segundo, já está faltando um retângulo branco. Aqui, já está faltando o de cima. Está faltando também. E a C vai ter que estar faltando aqui embaixo. Isso aqui vai ter que estar faltando, que é justamente a letra C, que vai estar aqui no ponto da interrogação. Então, a alternativa C é esta figura aqui. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Temos esta figura. Esta figura é uma figura modelo. Vocês vão ter que marcar a letra que corresponde à figura, que segue o modelo da figura aqui. Tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Veja com cuidado. Marque a alternativa que julgar correta. A alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, que é a correta. Por que a letra A é a correta? Vendo aqui na figura modelo, vemos que tem um circulozinho pequeno aqui, branco, que as outras não tem. Olha, a B não tem, a C não tem e a D também não tem. Só a A que tem o circulozinho branco aqui, ó. Por aqui já dava para matar a questão. Continuando aqui, vamos ver se as outras figuras batem. Aqui tem esta figurazinha aqui, que é o espada. Na carta de baralho. Uma, duas. Duas figurazinhas, duas espadas. Aqui também tem, ó. Uma, duas. Também bateu. Aqui tem quatro círculos. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e tem o quarto. Aqui também tem quatro círculos também. Um, dois, três, quatro. Aqui está interlaçado. Um círculo dentro do outro. Mas são quatro círculos. Aqui tem um círculo, um pontinho preto. Uma bolinha preta. E aqui também. Por isso, a única que consta tudo o que aqui a primeira tem é a letra A. Então, a alternativa correta é a letra A. E vamos para a próxima questão. Questão 5. Temos aqui uma figura. com o primeiro retângulo aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Aqui temos essas linhas. Uma linha aqui. Aqui temos essa linha descendo. Aqui já tem uma forma de um N. E aqui tem uma forma de um M. Então, marque a alternativa que julgar correta aqui. A, a B, a C e a D. Qual a alternativa é a correta? Pode pausar o vídeo, querendo. E eu vou passar para vocês a alternativa correta. Que é a letra D. Marque a letra D. Que é a alternativa correta. Devido que está seguindo uma sequência. Sempre está aumentando um traço. Aqui era um traço. Aqui já é o segundo traço. Aqui tem dois traços. Aqui tem três traços. Aqui já tem quatro traços. E aqui vai ser, continuando, vai ser um cinco traços. Então, vai ser esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a letra D. Vamos para a próxima questão. Questão seis. Aqui tem uma série de figuras. Primeira linha aqui. Na segunda também tem outra série. E na terceira linha aqui, está faltando a figura aqui, a terceira figura. Qual das alternativas aqui é a correta? Temos a A, a B, a C e a D. Pensem e marquem a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Que é a correta. Mas por que ela é a correta? Primeiramente, já dá para matar, vendo aqui, que tem essa primeira figura e essa segunda. Tem um tracinho aqui, que começa aqui, puxando para, do meio, formando aqui, esse tracinho aqui. Essa aqui também tem o mesmo tracinho também, puxando aqui. E aqui, no caso, tem que ter uma figura também que segue esse modelo. Com esse tracinho aqui. Tem um tracinho aqui. E aqui tem esse tracinho aqui. Que as outras não tem. Mas aqui, nessa terceira, tem. Então, qual é a letra A? Alternativa B, tem esse tracinho aqui. A A tem, mas é um traço grande. Então, descarta a letra A. E a B tem esse tracinho. E a C também tem. Só que a C, o tracinho, está para o lado direito. Veja aqui. Está para o direito. E aqui é sempre do lado esquerdo. Então, se é do lado esquerdo, tem que ser a letra B. Aqui, o tracinho está para o lado esquerdo. Outra forma também de descobrir, é seguindo também essa figura aqui. Esse traço com esse, como se fosse um número 1, deitado. Veja que ele está para cima. E aqui está para baixo. E aqui, já está essa figura aqui. Já está diferente. Já está diferente. Então, aqui também, como aqui em cima, ele está também, o número 1, também aqui deitado. Aqui já está para baixo. E aqui, vai ter que seguir esse modelo aqui. Para cima. Aqui é justamente esse traço aqui. E subindo aqui para cima. Aberto. Do jeito que está também aqui na terceira figura. Tem que ser também essa terceira figura aqui também. Então, a letra B é a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 7. Aqui temos a figura A, a figura B, a figura C e a figura D. Marque a alternativa que julgar correta. Pensem. Pode pausar o vídeo, querendo, tempo. E a alternativa correta aqui é a letra A. Marque a letra A. É a alternativa correta. Por que é a correta? É pelo motivo de aqui só ter uma figurazinha branca. Enquanto que nas outras tem três figurinhas. Essa aqui tem três figuras brancas dentro da figura maior, da preta. Aqui também tem três dentro da figura maior. E aqui também tem três. Só essa aqui, aqui não tem. Justamente, só tem uma. Então, é a única diferente aqui que não está seguindo o padrão das outras. É a letra A. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 8. Aqui temos um círculo. E aqui a metade está tracejada. E aqui temos um quadrado com a partezinha aqui preta. Aqui temos um círculo e a partezinha branca. Quer dizer, aqui está tudo branco. Aqui no terceiro tem um quadrado tracejado. A segunda parte. Aqui temos um círculo com a partezinha preta. E qual é a figura que deve estar aqui no lugar da interrogação? Então, pensem, vejam a letra A, essa figura, a letra B e a letra C e a letra D. Pode pausar o vídeo querendo o tempo. E a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Que é a correta. Por que é a correta? Porque seguindo aqui o modelo, aqui temos um círculo. Aqui temos um quadrado e volta para um círculo de novo. Então, aqui no caso, tem que ser, se tem um quadrado, vai, depois tem um círculo, vai ter que ter o quadrado. Então, seguindo o padrão, vai, primeiro círculo, depois quadrado, depois círculo. Quer dizer, o primeiro e o terceiro são iguais em figuras. Então, aqui, o primeiro aqui também é um quadrado, vai ser um quadrado aqui. Então, a letra D aqui tem um quadrado e a letra B também tem um quadrado. Mas por que não é a letra B? Porque tem o quadrado preto aqui, que já está aqui dentro do círculo. Já está dentro do círculo. O que está faltando é o quadradozinho branco. Então, é a letra D, a alternativa correta. E vamos agora para a questão de número 9. Aqui na questão número 9 tem, aqui temos dois pontos, nessa primeira parte. Aqui temos três pontos e aqui temos um ponto. Aqui temos um ponto. Aqui não temos nada, temos uma interrogação. É justamente essa figura aqui, vamos ter que procurar. E aqui temos dois pontos. Na terceira, temos essa figura. Na terceira, na segunda aqui, já tem essa e aqui tem essa aqui. Veja aqui as alternativas, essas de baixo. Essa figura aqui. A, a B, a C e a D. Pode pausar o vídeo para ter tempo mais para raciocionar. E veja qual é a figura que vai se encaixar aqui na interrogação. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, que é essa figura. Essa figura aqui, que é a alternativa correta. Por quê? Porque vemos que aqui tinha dois pontos e aqui tem três pontos. Esse ponto aqui, da terceira figura, passa para a do meio. Veja que esse ponto aqui, veio para aqui. Continua os dois pontos aqui, os dois pontos aqui, mas esse ponto aqui passou para cá. Então, nesse caso, aqui, vai, esse ponto aqui, vai continuar aqui embaixo. E esses dois pontos aqui, vai vir para cá. Então, vai ficar dois pontos pequenos em cima e o ponto maior aqui embaixo. No caso, é a letra D. Dois pontos menor em cima e o ponto maior, o círculo maior embaixo. Tem para entender, né? Como é? Só repetindo. A terceira, essa segunda figura aqui, é formada. Veja que a segunda é formada dessa primeira figura aqui. Com essa terceira. A primeira e a terceira formam a segunda. Então, a primeira e a terceira formam a segunda aqui da interrogação, que é justamente a letra D. E vamos agora para a questão de número 10. Questão 10. Aqui temos uma balança. Aqui temos outra balança. E aqui no meio tem uma terceira balança. Vocês vão ter que marcar qual é a alternativa correta. Se a letra A com essa retângulozinha aqui na cor rosa ou a letra B verde, na letra C azul e na letra D lilás, que é o roxo. Vejam, pode pausar o vídeo, querendo tempo, para descobrir qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. Marca a letra A, que é a correta. Mas por que é a letra A? Aqui as balanças, elas estão pesando. Veja que o quadradozinho rosa, ele está igual ao azul aqui e o verde. Quer dizer que o quadrado rosa pesa igual aos dois aqui. Os dois, veja que está, a balança, ela está em equilíbrio. Significando que esses dois aqui pesam igual ao quadradozinho rosa. Esse verde aqui e o azul pesam iguais. O que esse pesa aqui, esse aqui também pesa. E essa terceira balança, pegando um desse aqui, que é igual ao verde, pegou o azul, ele pesa o dobro do lilás. O lilás tem que ser dois retângulos de lilás para um verde. Significando que o verde e o azul pesam mais do que o lilás. E aqui, significando que o quadradozinho aqui, o retângulozinho rosa, pesa mais do que esses dois aqui. Pesa se, para ser igual ao quadradinho rosa, tem que ter os dois aqui. Significa que esse rosa é o quadradinho, o retângulozinho que pesa mais. Então, é justamente a questão do raciocínio. Está procurando o quadradozinho que é mais pesado, no caso, a letra A. E aqui, terminamos mais um simulado de questões de psicotécnico do DETRAN. Dê um like se gostou do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. E até amanhã, com um novo vídeo. E fique com Deus, todos vocês.